Agora os meninos vêm com a galera do rap, né? A galera canta rap, aqui em São Paulo tem de tudo. Vem uma galera aí pra cantar um rap. O nome da música é Faces. E é uma música autoral, é uma música deles, né? Eu vou chamar dois garotões aqui que estão numa batalha por um espaço na música aqui da nossa região e que vão defender uma música deles, uma música autoral e é uma dupla de MCs, né? Eles são o MC Rony e o MC Edio e vão cantar a música Faces. Levanta aí, galera. Boa noite, público. Vamos lá, essa música aqui é Faces. Feliz dia dos Faces, olha quem é pai aí. Vamos lá, fé em Deus. Boa noite, primeiramente, quero agradecer a toda a produção aqui, meu amigo José Orlando, por ter uma oportunidade. E tamo junto aqui, quero agradecer a todos os presentes também. E vamos lá, que o tempo é curto e o negócio tem que andar. Boa noite. Larga pra noite, parceiro. E tamo assim, ó. Relaxa, que esse tempo é bom, logo mais vai passar. A viação ficou com a forma de gravar. Quem é da luta pra alcançar. Relaxa, que a felicidade logo mais vai chegar. Fazer pra sorrir, depois de cantar chorar. Se quer conseguir, não precisa de lutar. Hoje o céu tá azul e o sol tá amarelo. Mais um dia comum, o papel, o chinelo e a cena. O prédio, as téticas, o pano, o lado do prédio. Seu novo, o prédio, o prédio faz dois de alficada. Com a lua, a salvação, o sol apagou o seu. Com a esperança que tá cercada. Amanhecer, o cabelo vai seguir. Com a lua, a salvação se avançou sem perceber. Só que se envolve na dança, ganha a dor na corrida. Então não vai se amorecer, espera acontecer. Só não esquece que a maldragem da vida é perigo. E vai de boa, que essa fase logo vai passar. Deus ilumina, arrucinha, os malandras aprimoram. Se aceitando, deixo tão pretensão pra perder. Mas sai do rado, meu braço, a sádica de ar. E vai de boa, que essa fase é médica e brindar. E vai de boa, que essa fase é a esperança de que podermos. Eu raja, o frito é bom, olha a roupa, vai passar. A briga é supor, nós vamos agirar. E quer dar um novo, não dá um frio, não dá risada. Eu raja, a felicidade, o amor mais vai te lembrar. Fazer mais sorrir, depois de dar um chão morar. Se bem conseguir, não desistar de mudar. Eu raja, o frito é bom, olha a roupa, não dá risada. A briga é supor, não dá risada, não dá risada. E quer dar um novo, não dá risada, não dá risada. E o raja, o frito é bom, olha a roupa, não dá risada. E o raja, o frito é bom, olha a roupa. E a guerra tem um desistão, e o mal ajuda, e a recompensão prejuízo, e o raja que não faz. E na faca, a terra não fala isso, a vida é curta. E na luta eu tenho compromisso, e seja, a vida dessa sociedade, já é prejuízo, sabe? Eu não me lembro, eu não tinha risada, eu não deixo celular, e eu não mudo ao tempo passando. Eu não me lembro ao tempo, eu não desses, a vida não me lembro. Mas a verdade, vem do rumo, é supor, só passa o que eu mate, me levar, só o sudo, que é perdoa, a verdade é impossível, veja o mundo se acabando, se acabando o teu raja. O frito é bom, eu lavo, mas vai passar. A vida é supor, o corpo não chegará. Eu quero dar o louco, dar o meu pra alcançar Eu quero achar que a gente se atua com mais uma agenda Fazer pra sorrir, depois pra chorar Se quer conseguir, ninguém valeu pra te lutar Eu vou te parar pra pensar, só me atraso no passado Vou pra minha vida atrás, vou pra você atrasar Eu vou dar uma aqui na frente, vamos morrer na frente Talvez seja diferente, tudo que vai dizer Eu vou bateria de frente, votando o governamento Fazendo a morte, me sinto a filhão Fazendo acontecer a estalçamento Chega a palavra, o branque, o bradete tem que ter E temos a disposição na vida, vem de frutas Com essa pintura, com as fortas coisas Vão me picar em azul, me porão de passagem Até com sorrir, isso vai me dar Eu vou te achar muito importante, mas ela já é só uma coisa Mas ela já é uma coisa E o meio da vida é uma coisa De a vida carreira, eu vou te arrastar E eu vou te dar uma coisa Mas eu vou te arrastar Sim, se eu não me piquei no meu povo E a dor vai chegar Eu vou te dar um pouco pra eu acardar Eu vou te dar um pouco pra eu acardar E eu vou te dar um pouco pra eu acardar Eu vou te achar é que a felicidade Olha o que é, não dá né, não dá né. Não dá né. Não dá né, não dá né, não dá né. Valeu! Obrigado! Obrigado rapaziada. Quero mandar um abraço, pra todos os funcionários da CIOB. Pra poder estar o barato militar e tudo junto, é nóis. Valeu rapaziada. Valeu rapaziada. Valeu rapaziada. É legal.